Depois de correria, cobertura, bastidores, trabalho, muito trabalho, mais um pouquinho de trabalho. Um pouquinho mais de trabalho, vai. E muita alegria, gratidão e emoção. Finalmente, um pequeno descanso. Tô aqui num lugar maravilhoso. Saí do Rio, peguei um avião até São Paulo, pousei, peguei um carro, andei uma hora e meia de estrada e cheguei aqui nesse cantinho, no meio do mato, que eu adoro, eu amo esse clima. Friozinho, um pouquinho mais do que eu deveria, tudo bem, a gente aguenta, mas tá um pouquinho exagerado. Mas muita natureza e muita energia que me faz muito bem. E eu realmente tava precisando pra reenergizar e recuperar dessa correria toda que foi na Copa do Mundo. Bom dia, friozinho, muito verde, cheiro de natureza. Bora lá, tá lá, café. A minha grande parceira, Cielo, que estava comigo na Copa, continua comigo agora. E aqui, mesmo nesse lugar, como eu falei, pega avião, pega carro, charrette, pouquinho mais de voo, depois volta mais, alhando um pouco, aí tem barco, aí tem nado, Cielo tá aqui comigo. Vou mostrar pra vocês, nesse final de semana aqui, muito especial. Tô com a minha família, tô com as pessoas que eu amo. Vim comemorar o aniversário da minha sogra de 70 anos, ou seja, uma data muito importante. E como o Cielo fez a diferença em cada detalhe, de cada momentinho que a gente viveu aqui. Eu passei o final de semana registrando pra vocês. E agora eu vou mostrar como foi importante. Não só tá junto, mas até nesses momentos bem pessoais e marcantes, como é legal e fundamental ter parcerias como essas. Olha só. Vou começar agora a malhar. Malhar não, né? Suar só um pouquinho. Isso, porque eu acho que a gente tem que fazer ou dois ou um e vai alternando, entendeu? É, eu acho que a sacada aí vai ser como a gente vai achar esse fio condutor pra fazer esses ganchos. Aqui, uma pequena pausa no dia. Acabei de receber um link de pagamento da mensalidade da escola do meu filho. E como é um link de pagamento da Cielo, eu pago sem dor de cabeça, porque sei que é seguro, prático e simples todo o processo. E aí E aí E aí E aí Quem é empreendedor ou empreendedora no Brasil já sabe que Cielo é sem comparações, né? Todos aqueles benefícios que eu falei pra vocês durante a Copa do Mundo São muito importantes pra você que tem o seu negócio E eu aqui, mesmo nesse final de semana, em família, totalmente em off Entre aspas, sem trabalho, sem correria, até aqui Cielo me ajudou pela quantidade de recursos que oferece Isso sem falar nas formas de pagamento com Cielo, né? Débito, crédito, aproximação, link de pagamento, e-commerce não tem sufoco com Cielo Nem pra você resolver a sua demanda, o seu problema E muito menos pra você alavancar os seus negócios e equilibrar todos os pratinhos Que a gente bem sabe que empreendedor e empreendedora no Brasil precisam equilibrar O tempinho bom, viu? Nem calor, nem frio Muito verde, muita natureza Papo bom Pronto, agora completou É arroz, cebolinha, vinagrete, carne A chapa que longe pra aguentar Isso, mistura Agora vai Agora boi Agora daily Que que isso? Nossa senhora Seja o que Deus quiser Resumindo, não importa se é uma Copa do Mundo, no ambiente de trabalho, com equipe, com família Isolada da cidade, fora da poluição, do barulho, ou no grande centro urbano mesmo Onde tudo acontece, naquela correria O que importa é a gente ter parceria de qualidade, de confiança, de segurança Assim como foi felizmente a minha com Cielo E assim como Cielo pode e quer proporcionar pra vocês empreendedores no Brasil Então aproveitem, usem e abusem desses benefícios todos Que são fundamentais e são incríveis E ó, tomara que essa tenha sido a nossa primeira de muitas aventuras junto com Cielo Porque é daqui pra frente É daqui pra cima que o foguete não dá ré, meu irmão Beijo, obrigada por tudo Amo vocês Tchau, tchau Agora eles perderam o controle Agora acabaram de perder completa Não sabem o que vão sair daqui É arroz chinês? Isso, foi o que eu imaginei Invenção da zona alta Exatamente O que é isso que vai sair? Arroz Nem ela sabe, gente Arroz com tudo, é x-tudo X-tudo? Ah, x-tudo de arroz, gente Meu Deus do céu Isso tá alta grávida, tá? É isso É a fome dela, mas na criança É isso que vai sair daqui